grande galera é BB games apresentando para vocês mais um vídeo hoje traremos as testes das últimas caçadas no Facebook e da galera aqui da vizinhança aí e trouxe aqui um joguinho aqui para gente um gamezinho console para gente tá bom após a vinheta vamos que vamos primeiro item tá aqui ó se vocês lembram da última caçada tá no Facebook adquiri da BB Bazaar esse lindo aqui ó é meu primeiro né Game Boy Advance tá aqui ó vamos fazer o teste a vez passada eu não fiz o teste tava sem as pilhas e tal vamos ver aqui deixa ver deixa ver tá aí ó agora funcionando perfeitamente viu BB a tela fica horrível né porque a velha da câmera é difícil da gente ver mas tá aí esse meu primeiro Advance tem Game Boy Color né e aquele de abrir e fechar você tá modelo dele aqui ó tá aí ó funcionando perfeitamente tá bom o próximo item tá aqui ó vocês ainda não viram esse aqui foi adquirido essa semana tá ele tá bom a placa dele tá boa mas a tela tá ruim tá quebrada a tela dela o cantinho dela tá quebrada tá aqui ó vou ligar para vocês para vocês darem uma olhada opa do outro lado de pra vocês vão ver você ende a palco de vamos ver vocês vo gamgar vamos ver Guardiere aqui ó vou ligar aqui ó vamos verificar que ele tá direitinho ó ó ó acendeu a luz deu bipe tudo direitinho né não aparece imagem que a tela tá quebrada nada mudou, botei o cartuchinho, a mesma coisa ele está aqui, realmente não aparece nada, mas ele está em boas condições, está bem bonitinho só que se eu disser uma coisa para vocês, ele é verde, é um verde diferente na minha câmera parece azul, até um azul lindo, mas ele está com a tela boazinha em boas condições, a frente da película está com a tampa, a tela quebrada segundo, eu imagino né, deve ter tentado tocar essa película na tela e quebrou, só pode ser eu já fiz isso também, próximo item, é um console para vocês darem uma olhada só um minuto, vamos que vamos esse item é o nosso family computer apresentado para vocês, no último vídeo também, no penúltimo sei lá, está aqui ó preparadinho, vamos ligar ele, agora descobri uma coisa, o problema da televisão de estar em preto e branco, não é do game não, experimentei bem em outra TV funcionou perfeitamente, colorido bonitinho, esse aqui também está preto e branco está aqui ó, pega de primeira, os cartuchos tem 150 games, essa filmagem é fogo né, na televisão onde tudo acontece essas coisas ficaram, essa imagem assim meia louca, mas a imagem está preto e branco mas está perfeitinha, aí vamos lá, bastante joguinhos aqui, 150, testei ele na outra televisão está perfeita também, as cores estão maravilhosas, aqui a outra televisão fica um difícil, muito difícil o acesso para poder gravar no quarto lá, mas depois eu vou montar uma outra e vou mostrar para vocês eles eles a cores, o problema dessa televisão realmente, pode ser uma configuração, alguma coisa então está aí ó, essa porção de jogos nesse cartuchinho, famoso cartuchinho de 8 bits, amarelinho né funcionando perfeitamente, funcionando perfeitamente de acordo com o possível tá aí ó, são 100 e 150 jogos, achou né, uma fitinha dessa dá para brincar, cartuchinho né, dá para brincar bastante vamos ver os últimos aqui, não tem jogo repetido não, está pensando que é, eu acho né, não reparei não vamos ver, não tem não é isso, nosso lindão aqui, tá, esse aqui é em homenagem aos 30 anos do Family Computer o próximo, é o nosso Nintendo Baby, tá, aí, vamos que vamos preparar aqui para vocês o próximo item, tá aqui ó, como eu falei para vocês, é o Nintendo Baby, adquirido aqui na vizinhança o pessoal sabe que eu gosto de games, retro, aí vieram me oferecer, tá aqui ó, ligado na televisão eu comprei aí através do Facebook, tá bom, comprei essa televisão, um, um Baby, e mais um, e mais alguma coisa que eu não me lembro por 60, 80 reais vamos ver aqui, vamos ligar, tá preparadinho aqui, já tá tudo certinho vamos ver que bicho que vai dar tá barulhento assim por causa do cabo né mostra aí, mostra aí, de primeira mostra aí, de primeira chato esse barulhento né alguma coisa a ver aqui não acho que não, não tem problema acho que não, não tem problema tá aí funcionando tapete branco é isso olha eu tô doido ah, parece tapete branco vamos dar uma conferida acho que não não tem problema ah ah né es e branco é mole, eu tenho uma cima com um console em preto e branco, um reset aqui para ver se funcionar, funcionou o reset, vamos trocar esse cartucho aqui para ver qual é, vamos ver, vamos botar um outro aqui, vamos ver o que que dá sapense branco mesmo, depois eu vou experimentar em outra televisão, mas não me lembro se estava quando ele me mostrou em preto e branco, realmente eu não lembro também cabo RF é um dilema né, um macacão segura de lá é uma comédia né não é isso gente, agradeço para vocês a participação, se vocês curtirem vai ser muito bom para o canal, mais fácil a divulgação através do youtube tá, se inscrever, curtir, compartilhar, tudo isso ajuda bastante o canal, agradeço a todos vocês por estarem aqui assistindo o nosso vídeo até agora, obrigado a todos e fiquem com Deus tchau